Liena Numeira Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro Meu pensamento lá em você, eu sem você não vivo Um dia triste, toda a fragilidade decide Meu pensamento lá em você, eu sem você não vivo Um dia triste, toda a fragilidade decide Meu pensamento lá em você, e tudo me divide Prazer, eu sou o cantor Caetano Noronha Sejam todos e todas, bem-vindos, bem-vindos ao nosso canal Longe da felicidade, todas as suas luces Te desejo como ao ar, mais que tudo És manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza dos cheios árabes Não te esquecerei um dia, nem um dia Espero com a força do pensamento E criar a luz que me entrará você E tudo nascerá mais belo Verde, paz, azul, como amarelo E o elo com todas as flores Com todas as flores pra enfeitar amores E tudo nascerá mais belo Verde, paz, azul, como amarelo E o elo com todas as flores pra enfeitar amores Amores gris Que-cunaná 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 Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo Um dia triste, toda a tragédia me decide E o pensamento lá em você, que tudo me divide Mesmo por toda a riqueza dos cheques arabes Não te esquecerei um dia, um dia Espero com a força do pensamento E criar a luz que me entrará você E tudo nascerá mais belo, verde, paz, azul, amarelo E o elo com todas as cores, vai tentar amores gris E tudo nascerá mais belo, verde, paz, azul, amarelo E o elo com todas as cores, vai tentar amores gris Obrigado, valeu E o elo com todas as cores, vai tentar amores gris E o elo com todas as cores, vai tentar amores gris